A Glossofobia, termo técnico para o medo de falar em público, prejudica o desempenho social e profissional. Por isso, saber superá-lo é muito importante. O medo é um fator que paralisa muitas pessoas, seja o medo de conduzir, medo de avião, medo de inseto, bem, entre outros. Muitos deixam de fazer tarefas simples do dia a dia por causa do medo. Para se ter uma ideia de impacto, tem até mesmo do medo de ter de lidar com problemas financeiros, que é de 22%, e do medo da morte, que é de 19%. Essa matéria foi uma vez até introdutória sobre o medo de falar em público. Mas eu não sei muita coisa com relação a isso, por isso é que eu estou falando aqui um especialista. Elder, bom dia e bem-vindo ao Muita Brindada. Bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigada a nós por terem aceitado o nosso convite. Está tudo bem, Elder? Está tudo muito bem. E hoje para falarmos sobre o medo de falar em público, mas antes mesmo de irmos para aquilo que é o nosso tema, faz-nos perceber um bocadinho sobre o Elder. Quem é o Elder? O que é que o Elder faz com as suas mentorias? Depois entramos então para o nosso tema. Bem, é o Elder Felipe. Estou meandulando, como podem ver. Eu, com as frentes, eu faço mais de 15 anos, incluindo as frentes internacionais. Estou de volta ao nosso país, Angola, já há cerca de 4 anos. O que eu faço, na verdade, como mentor, como global speaker, palestrante internacional e expert na negociação, é ajudar as pessoas primeiramente ao ter clareza sobre aquilo que é o valor que elas conseguem agregar. Para quem consegue agregar este valor, não é? Para desenvolver as frentes, que eu chamo, normalmente, de habilidades doer, não é? Doer, não é? Doer, não que eu. E rentabilizar os seus conhecimentos, as suas habilidades online, não é? E offline, até que o contexto atual, de alguma forma, nos obriga a termos habilidades que trabalhamos online, rentabilizarmos aquilo que nós sabemos, no caso, dos nossos conhecimentos. Como é que o Helder, ou quais são as ferramentas que o Helder usa para ajudar as pessoas a agregarem estes valores e, até certo ponto, ajudarem também outras pessoas? De que forma é que o Helder faz isso? Bem, primeiro, eu soube dizer o seguinte, uma mente confusa nunca compra, não é? Quando uma pessoa nos passa uma desfilecida, está com a mente confusa, ela nunca compra, está em vida. Assim como uma mente confusa, também nunca vende, porque a comunicação não faz sentido. Não é tudo aquilo que a gente não percebe e, quando falamos, sobretudo, em vendas, nós sabemos que estamos todos os dias, a todo momento, a vender e a negociar. E o que nós vendemos, inicialmente, é a confiança. Então, o que acontece é que muitas pessoas não têm clareza, não é sobre aquilo que é o valor que elas podem realmente agregar. Porque elas pensam, normalmente, no resultado final, mas não pensam no problema. Pensam porque é o problema que apre as pessoas. A título do exemplo, se alguém não fizer problema em falar em local ou em público, por exemplo, por mais que eu, eventualmente, faça uma publicidade, ou a minha equipa faça uma publicidade sobre as pessoas que tiveram o mesmo problema e conseguiram superar, esta pessoa não nos vai contactar. Não é? Porque ela não tem esse problema, ela não se conecta com o próprio problema. Mas, do outro lado, quando alguém me segue, que, olha, eu tenho esse problema, falar em público, e ver alguém, ver um vídeo de alguém que está testemunhado que também teve esse problema e até se criar pior. Mas, no entanto, esta pessoa consegue ou conseguiu ultrapassar algo. Então, a pessoa diz, existe uma solução, e eu sei o indéfico dessa solução, o que lhe vai atrair é o problema. Portanto, as pessoas têm de pensar no problema que o seu mercado ou o seu público alto normalmente tem, não é? Para que depois elas possam qualitar se a solução que elas hoje têm, que é o valor que elas podem agregar, realmente expolga este problema. Faz sentido, não é? Faz, faz sentido. Pronto. Também não conseguem lançar, ou seja, não conseguem fazer, por exemplo, um vídeo, eu vi, tem uns trânsito que podem fazer perfeitamente os vídeos, mas, que no início, deu muitas, mas muitas oposições, tanto angulares como estrangeiros, que não estavam, de facto, habituados e que, se vai encontrar uma outra forma, não, não, não. Então, como uma empolga, eu preciso conduzir as soluções. Tu vens a fazer aquilo que não são habituadas, para que elas realmente consigam ser, até elas dizem que gostariam de ser, não é? Como diz o famoso ditado, se nós fizermos o que sempre fizermos, saímos o que sempre fizermos. Então, este método que diz o vídeo das pessoas, é que bloqueia as pessoas, é como elas se sentem. É preciso desbloquear, porque, de uma forma geral, as pessoas têm um sucesso nas coisas, nas atividades. E eu falo sempre disso, como mentor, primeiro, portanto, tem que ir lá, e não tem que ir lá, é assim, e precisam do mentor, porque é um mentor que consegue reduzir o tempo de erros, não é? O tempo da curva de aprendizagem, porque já conhece o processo, não é? Já conhece o caminho. Portanto, e depois, as pessoas têm esse medo do julgamento, da regição, as pessoas pensam, e vocês têm agora, daqui a pouco, uma rubrica, sobre o que elas, e elas pensam, não sei se exatamente a mesma coisa, mas é isso, o que tem. Porque, quando nós olharmos, nós temos, e temos, sempre pessoas a nos julgarem. Sempre. Mas, tem uma coisa muito interessante, que eu gostaria de compartilhar convosco, que é, que é, se é o vídeo. As pessoas julgam, tudo muito bem, mas, apenas 10%, não é? Representa aquilo que as pessoas dizem, sobre nós. Mas, 90%, representa como nós reagimos, sobre aquilo que dizem, sobre nós. É uma iluminação do mindset. Muito bem. Muito bem. E o Elder tem ajudado muita gente a desbloquear exatamente este pensamento, o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam, o que as pessoas vão dizer, e, conscientemente, da reação que vão ter ao mostrar que eu preciso dessa ajuda, ou que eu tenho determinadas habilidades. Mas, o nosso tema de hoje é também sobre o medo de falar em público. Nós temos aqui um vídeo, para nós vermos, de depoimentos de pessoas que já tinham esse medo, que desenvolveram esse medo e foram ajudadas. Então, vamos ver e depois voltamos à conversa. O nosso negócio, então, comporta tanta coisa que, de certa forma, nós trabalhamos em tudo, não é? Então, muito obrigada, Elder, por esse fato maravilhoso. E só tenho a agradecer e louvar pelo teu conhecimento, e que tu tens essa capacidade de nos transmitir tudo quanto usados. E pronto, muito obrigada. Pelo Elder. E mais, Elder, como é que as pessoas desenvolvem o Jardim? Bem, eu não diria que é algo que já nasce, basicamente, com as pessoas, porque, quando nós apoiarmos um bebê, não é? Normalmente não tem este medo, porque não tem consciência ainda, não é? Mas, quando dizem que as pessoas vão crescendo, e vão ganhando consciência sobre aquilo que é bom, que é errado, sobre os famosos bullying, por exemplo, sobre aquilo que mete o pergonha, e eu dou um exemplo bem, bem, bem engraçado, que é, normalmente, as crianças, os bebês, não têm qualquer problema quando estão sem roupa. Inicialmente, mas depois, com o tempo, eles começam a ganhar consciência, que já conseguem, eles começam a esconder. Já não tem paz, e toda a gente, às vezes, já tem roupa, não é? Então, é isso que acontece com as pessoas. Nós vamos ganhando esta consciência, e depois, todo mundo quer para ser bonito, quer para ser bem, se eu está bem. E isto é o que acontece com as pessoas. Ganham muita consciência, por ver a consciência das pessoas, e o que eu fero, e, sobretudo, porque não tem ninguém, não tem um mentor, por exemplo, ou um coach, ou um pai, o nosso pai está com os nossos primeiros tentórios, mas, às vezes, não conseguem ajudar em todas as áreas. Então, as solas ficam meio perdidas. E depois, tem um outro aspecto não menos importante, que é, as solas bloqueiam normalmente, quando não dominam, não só a técnica, mas não têm o mindset correto, não é? Não desenvolvem como sola, desenvolvem o movimento pessoal, e quando não dominam aquilo que vão falar. Não é? O tema, por exemplo, a pessoa não domina, ou quando a pessoa não fala da verdade, como dizem, a verdade tem que ter umas coisas. Então, a pessoa sente-se desconfortável, porque não é algo que facilmente ocorre, a sua mente. E depois, claro, tem a parte das técnicas, como é que... o posicionamento. e eu costumo dizer muitas das vezes que... bom, tentando traduzir para português, para toda a gente conseguir perceber, não é? Porque eu, pela experiência, como eu uso muito o inglês, o francês, mas bom... é... quando nós temos um bom look, ok, estamos bem vestidos, vamos dizer, não é? Estamos bem vestidos, nós nos sentimos melhor, não é? É sentido. e nos sentindo melhor, a nossa forma também melhora. Ok? Sim. Faz sentido. A nossa forma de agir, de estar, de ser, melhora absolutamente. Quando estamos vestidos, quando estamos bem, melhora completamente. Sem comparação, até. Exato. E associado a isso, eu digo, nós, as pessoas normalmente, temos que obter melhores resultados, o que é normal e exigir. Mas a questão é, se nós quisermos realmente obter melhores resultados, produzir melhores resultados, nós temos de melhorar. Tanto que como nós fazemos uma coisa, é como nós fazemos tudo. Há pouco tempo, há do Brasil, que é com o parente dos tomados, por acaso, que é uma mulher de negócio. E como tem outros, todos os estudantes, são homens de mulheres de negócio. Mas, as pessoas esquecem que, quando eu falo da importância do mindset, do desenvolvimento da pessoa, da mudança, de como as pessoas pensam, que impacta em tudo, eu estou, aproveito e dar o exemplo, que é um negócio, por exemplo, seja um negócio, para quem é empreendedor, ou para quem é profissional, em algum, algum campo específico, é sempre a reflexão do dono, ou do profissional. Então, se o profissional, ou o dono do negócio, melhorar como pessoa, desenvolver, o que acontece com o seu negócio? Está bem melhor. Está bem melhor, está bem desenvolver. Como faz uma coisa, que se como faz tudo. Sim, nós estamos tendo o reflexo, daquilo que queremos passar, seja em vendas, ou em outra coisa, o que nós somos, de uma forma ou de outra, acabar refletindo, naquilo que nós queremos ver. Olha, quando viemos no intervalo, nós tínhamos um outro vídeo, de apoio e menos, para vermos, sobre o medo de falar em público, pessoas que se tiraram de medo. Então, vamos ver, depois já voltamos à conversa, e se sentem pressionados, ou melhor, quer começar o seu próprio negócio, e não sabe como, bem, eu só já não é presente, passei insenciada, perdemora já tenho 3 anos 30 profissionais, e a dada a altura do meu percurso, eu respondi sim, a estas, e muitas outras questões, e foi daí que eu consegui encontrar, um mentor, eu precisei de ajuda, e hoje, eu tenho um mentor, a quem eu considero, a quem eu considero, um livro de vínculo, e além de ganhar um mentor, eu passei a estar inserida, no seio de bons profissionais, e experientes do mercado, que a cada dia, buscam superar, passando a contribuir, de forma significativa, para o meu desenvolvimento profissional, e seguramente, do meu crescimento pessoal, o que eu fiz, para poder ganhar tudo isso, bem, a das fortes e das, eu também, com a opção, busquei orientação, e segui fazer parte, de um programa, de minha vida, e hoje, eu sou a HF, eu faço parte, de um movimento global, sobre transformação, sobre tomar as coisas, assim, em vista, em si. Elder, quando é procurado, por alguém, que, tem medo, de falar em público, mas, tem um lado profissional, que exige, que ele esteja, como soas, que ele interaja, como soas, e, esteja, à frente, de um público, qual é o primeiro passo, que o Elder faz, para começar, esta aventura, para começar, esta ajuda, a esta pessoa? Primeiro, eu tenho, bom, é importante, eu sei que, normalmente, eu, ao longo da minha carreira, desde mais de 15 anos, estou na indústria petrolífera, eu investi muito, continuo a investir em mim, então, desenvolvi muitas habilidades, não é? Desde o social, vendas, de arte, e o que é, quando alguém, em frente, vem fazer parte, ou que eu tento fazer parte, do grupo, do grupo global, de mentoria, help me out of the truth, é alguém que vai sair, do caso, de muitas habilidades, portanto, nós somos bastante seletivos, não é? Por isso, é que precisamos, por exemplo, uma conversa, primeiro, uma entrevista, com esta pessoa, é preciso, eu compreender, de facto, o que é que está, a cor de trás disto, o que é que a pessoa, realmente, pretende, como é que a pessoa está, não é? E eu digo sempre, aí só, normalmente, atraem-se pelo problema, é onde a pessoa se encontra, nesse momento, e a pessoa tem um resultado, ideal, esperado, no caso, tem uma meta, então, neste caso, este vazio, que está aqui no meio, é que normalmente, entra a solução, esta é uma regra básica, da negociação, das vendas, então, eu preciso, antes de compreender, conhecer a pessoa, saber o que se passa, entender um pouquinho, um histórico da pessoa, porque, afinal de contas, diz, também, da segunda, que quem não conhece, o seu problema, não lhe consegue ajudar, não é? então, primeiramente, essa entrevista, e se realmente, eu não sei, que a pessoa, na variação, tem realmente, motivação, que as pessoas, que infelizmente, não são, porque não sabem o que querem, mas não estão, realmente, engajadas, não tem o desejo, aquele desejo, atento, de mudar, de melhorar, de superar, então, eu ajudo, com orientação, sobre as pessoas, porque também, se a mentoria, não for a melhor coisa, ou a pessoa, precisa, naquele momento, eu também, digo que não, você precisa, não é isso, o seu investimento, não é isso, não é mesmo aqui, é fiscalhar, para um curso, de contabilidade, por exemplo, coisa que a gente, não, não ensina, é fiscalhar, para um curso, fiscalhar, da populaia, do mesmo, até pensado, ok, então, não é só, por isso que eu digo, o, 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 help me, help me, help me, help me, help me, help me, é para ajudar, não para prejudicar, então, não é sobre informação, mas é sobre transformação, e para que haja transformação, onde é essa transformação, existe sempre um processo intenso, é preciso fazer, tomar ação, ok, exato, e nem quando a gente está disposta a esvaziar, eu chamo, empty your cup, desfaziar o copo, para que se dê uma nova água, não é, que vai transformar, elas ficam muito bem, mas é o, é o que trabalha, eu digo aos estudantes, que de início, olha, não foi nada, nada fácil, mas, sim, sim, porque é como pensavam, mudando a forma como elas pensam, muda a forma como elas fazem, e o que fazem, não é, de uma forma geral, não é, é isso, mas agora, de uma forma prática, eu, por exemplo, tenho medo de falar em público, não consigo fazer, perdas na universidade, não consigo falar, eu tenho mais de 5 pessoas, tenho medo, eu acho que tem um nome, científico para isso, que acho que é, claustofobia, se não estou em erro, glosofobia, glosofobia, tenho medo, não vou tentar falar em público, tenho muitas dificuldades, de uma forma prática, quais são as dicas que o Helder pode dar, para quem está assistindo agora, para, de uma forma básica, começar a superar, esses médicos, porque eu sei que há, que há situações, e há níveis, que é necessário mesmo, procurar um especialista, mas, se for algo mais básico, com algum treinamento, algumas dicas em casa, mesmo, eu só posso superar, então, quais são essas dicas, que o Helder pode dar, para ajudar essas pessoas? Bom, primeiro, como eu disse, uma mente confusa, não consegue comprar, nem consegue vender, não é? Quando a pessoa vai falar em público, não é o público, vou fazer uma solicitação, que é vender alguma coisa, desde ideia, produto, ou serviço, ok? Mesmo que seja o seu lugar, o trabalho. Então, só primeiramente, identificar, e destacar, esclarecida, sobre a importância, daquilo que pretende fazer, para quem pretende fazer, dominar, agora, a questão da postura, as pessoas, a título de exemplo, quem vai ao ginásio, não consegue, levantar outras cargas, a menos que, tenha começado com, ou melhor, a best, ou o best, ok? Mas, é um vídeo, rápido, de um minuto máximo, olha, imaginemos, o grupo desafio, para eu, faço este vídeo, para anunciar, que acertei os desafios, sete dias de vídeo, estou dentro, e vamos a isto. Bom, no segundo, que eu sei, o quarto dia, não é? O que vai fazer, é um vídeo, logo para amanhã, para partilhar, a sua agenda, não é? Aquelas que são, as prioridades, para aquele dia, pode ser uma, ou duas prioridades, apenas, ok? O importante, é fazer este vídeo, logo para amanhã, para partilhar, esta agenda. Depois, no quinto, sexto e sete, no dia, vai fazer um vídeo, também, porque são sete dias de vídeo, até o final de contas, mas no final do dia. No final do dia, para dar um pequeno relatório, não é? Sobre como foi a sua jornada, não é? Em cada um destes dias. Não é um tema, não precisa falar de um tema específico, porque quando as pessoas jovem, há quem falar sobre, por exemplo, liderança, assim, entra na questão, eu sei, sei que eu sei, sei que eu sou capaz, pequena dúvida, eu, na verdade, no meio da autoconfiança, ou no meio da falta de habilidade, porque eu, não, é uma conversa normal, fulana, siriana, estou fazendo este vídeo, olha, hoje o meu dia vai ser assim, hoje o meu dia foi assim, e até vão acompanhar o primeiro vídeo, do primeiro dia, não é? Têm de acompanhar mesmo com o sétimo vídeo, ou o sesto, e vão ver claramente que, não vai ser a mesma coisa. Claro, claro que, atenção, isso tem, em mente uma coisa, aí, só as mulheres pensam que toda a gente é autoridade, toda a gente consegue fazer tudo, eu estou aqui, sou mentor, e tenho mentores também, ok? Então, se não tiver alguém que lhe dê o feedback, que consiga, alguém que já fez, o que está a fazer, já domina, aqui, já esteve onde está, hoje, realmente, fica, isso, ou seja, alguém que lhe mostre a direção, porque se não, qualquer pessoa pode pegar, para fazer os vídeos, vai melhorar sim, mas se calhar não, no nível, outro dia, e outro dia melhorar. Daí, a importância, como eu digo, mandando as vezes, e quem está ganhando o Instagram, vai ver, um pequeno exercício que eu faço, sobre a, uma corrida, para ver quem ganha, e alguém que esteja a correr, a cinco quilômetros, e alguém que esteja a correr, a dez quilômetros, quem ganha a corrida, por exemplo? Ganha? Não, na verdade, ganha, quem estiver a correr, na direção certa. Tanto, não é sobre a velocidade, mas sim, sobre a direção, que nós, seguimos. Ok? Se dizem nisto, não temos, não temos importo. E algumas pessoas, devem estar assistindo, por exemplo, em Portugal, Moçambique, bom, tanto a falar em português, ou em inglês, 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 mas, podem se perguntar, por exemplo, mas, será que realmente, eu vou conseguir, ou quando é que, eu consigo, tomar uma decisão, não precisa ser com ela, atenção, é importante encontrar um mentor, alguém que lhes ajude, a materializar, aqueles, são todos objetivos. Mas, eu deixo três dicas, muito rapidamente, para alcançar objetivos, ou alcançar metas. Primeira coisa é, o seu tempo, é o motivo, deve estar muito claro, de preferência, ter uma ligação emocional. Por exemplo, eu sou casado, tenho três filhos, se eu não trabalhar, se eu não fizer o que faça, alguém vai, vai sofrer, se calhar consigo me dizer, mas meus filhos precisam, minha esposa precisa, então, há uma motivação, meus pais, meu pai, há uma motivação maior, e uma ligação emocional. Este é o primeiro ponto. O que é que eu me prefero fazer? E eu, este primeiro ponto, vem porque, muita gente, não consegue alcançar, o seu objetivo, porque simplesmente, não sabe o que quer. E quando sabe, não sabe o que quer. Ok? Então, o primeiro ponto é, estar, se esclarecer, sobre o porquê, que eu pretendo fazer, isto ou aqui. Segundo, deve criar, urgente. Pessoas, números, e nem, uma deadline, uma data limite. Por exemplo, as pessoas que estão assistindo, vão dizer, não, eu vou pensar, vou me acompanhar, se calhar o próximo ano, um pouco para alguém. E a comparação? Sem uma deadline, eu costumo dizer, sem uma data definida, uma data limite, nada é feito, as pessoas continuam a gastar, a gastar. Não é engajamento. Então, tem de criar urgência, e não é uma urgência, por exemplo, daqui a cinco anos, não vai condicionar. Porque a mente vai dizer, que tem muito tempo, então, hoje, se não fizer, não faz mal, ainda tem outros dias para fazer. Afinal de contas, é daqui a cinco anos, não é? Então, este é o ponto, criar a urgência. O terceiro ponto é, manter o foco. Porque o foco, vai conduzir as pessoas, a tomar ação, a agir, mas na ação, focada, não é? e na direcção, essa, a direcção, que foi estabelecida, não é, para o objetivo, que se pretende alcançar. o que eu gostaria de deixar, com os nossos amigos, do nosso filme, o nosso Portugal, o nosso amigo, e de Angola também, porque acabam de assistir, na parte do nosso Instagram, e Angola também, e eu digo, muito obrigada, pela tua presença aqui, muito, muito proveitoso, e eu tenho certeza, que as pessoas, aproveitaram bastante, aproveito para deixar, os seus contatos, páginas no Instagram, no Facebook, para que as pessoas, que por acaso, se tivessem interessado, em receber essa aventura, ou fazer parte, da clara global, poderem então, entrar em contato com Helder. Ok, bem, normalmente, tem pessoas, por exemplo, o Instagram, o meu Instagram, é, Helder, Helder Filipe, não é? Official, e eu vou celebrar, H-E-L-D-E-R, não é? E-R, Official, Helder, H-E-L-D-E-R, FIFILIPE, o Official, não é? Está escrito em inglês, que é, todos os nomes mesmo, ou, dois Fs, dois Fs, I, C, I, A, L, este é o endereço do Instagram, agora, é, vai o YouTube, eu tenho um canal no YouTube, onde eu também, partilho muita informação, para ajudar, minhas pessoas, sim, YouTube, Facebook, e o LinkedIn, que é a parte dos profissionais, para quem não conhece, é, exatamente, Helder, Filipe, 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 muito obrigada, Helder, mais uma vez, beijinhos para si, para a sua equipa, e todo o sucesso do mundo, quando tiver mais novidades, quando tivermos mais temas como este, temos a certeza que estará disponível para estar conosco mais uma vez, né? Com certeza, com certeza, um abraço, a menina, todos os potéis, todos os blindados, e associações. Obrigada, é uma próxima.